Você já ouviu falar em alergias e intolerâncias alimentares? Será que esses problemas têm algo a ver com refluxo? Ou então, será que esses problemas podem provocar refluxo? Me acompanhe por alguns minutos que eu vou explicar isso direitinho para você. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior e eu estou aqui para ajudar você a dizer adeus a gastrite, a zia e ao refluxo de forma 100% natural. Bom, então o que é alergia alimentar? Basicamente, o seu sistema imunológico atacando certas proteínas que você consumiu. Principalmente proteínas de frutos do mar, mariscos, ovos, leite, trigo e amendoim. Os anticorpos do corpo, chamados de imunoglobulina, são produzidos pelos glóbulos brancos. E tem a finalidade de atacar invasores do nosso organismo, vírus e bactérias principalmente. Existem cinco tipos de imunoglobulina, sendo que a mais comum, responsável pelos casos de alergia alimentar, é a imunoglobulina E ou IgE. Esse é o tipo de alergia clássico, cuja resposta do organismo costuma ser rápida e normalmente as reações graves, podendo inclusive provocar um choque anafilático e levar à morte. Dificilmente uma pessoa sofre desse tipo de alergia clássica a algum alimento e não tem conhecimento disso. Porque como as reações são imediatas e de maior gravidade, normalmente no primeiro contato com o alimento já é detectado isso ao longo da vida. E o que é a intolerância alimentar? Bom, a intolerância alimentar tende a ser caracterizada por sintomas de desencadeamento mais lento, podendo aparecer inclusive vários dias após a ingestão do alimento ofensivo, dificultando a identificação da sua causa. A intolerância alimentar pode ocorrer principalmente por três fatores. O primeiro é a deficiência de enzimas digestivas. Ela ocorre quando a intolerância é originada no nosso trato gastrointestinal. Ela não ativa nenhuma resposta do nosso sistema imune. O caso mais comum é da intolerância à lactose, quando uma pessoa não consegue digerir o açúcar presente no leite, o que pode acabar resultando em diarreia, vômitos e dor no estômago. Nesses casos de intolerância, o alimento digerido normalmente não é totalmente digerido e metabolizado, e isso acaba provocando dificuldades digestivas. Isso acontece porque enzimas ou proteínas que o corpo precisa produzir para digerir corretamente certos alimentos não são produzidas ou não estão funcionando corretamente por alguma razão. A segunda hipótese de intolerância alimentar é quando ocorre uma reação do sistema imune provocada pela imunoglobulina G, ou IgG, parecida com a energia clássica. Porém, como essa reação é desencadeada por um tipo diferente de imunoglobulina, a IgG, a reação é mais lenta e os sintomas normalmente não são tão graves, o que dificulta o seu diagnóstico. A terceira hipótese é quando ocorrem reações químicas. Isso acontece quando substâncias químicas como corantes, aromatizantes, conservantes e reaçadores de sabor são rejeitados pelo nosso trato gastrointestinal. Segundo o site WebMD, um dos maiores portais de medicina nos Estados Unidos, os principais sintomas relacionados à intolerância alimentar são gases, cólica, inchaço, azia, dores de cabeça, irritabilidade e nervosismo, náusea, dor no estômago, diarreia e vômitos. Será que alergias e intolerâncias provocam refluxo? O que a ciência diz sobre isso? Bom, diversos estudos científicos revelam que a existência de alergias e intolerâncias alimentares pode sim contribuir para a ocorrência do refluxo. Um estudo de 2002 revelou uma ligação entre a alergia ao leite de vaca e a ocorrência do refluxo gastroesofágico. O estudo foi feito com crianças menores que um ano, em que é comum a ocorrência do refluxo e também da alergia ao leite de vaca. O Dr. Ralph Haini, um médico pediatra, alergista e gastroenterologista especializado em alergias e intolerâncias alimentares, num estudo de 2006, concluiu que a alergia alimentar pode contribuir para a doença do refluxo gastroesofágico, também cólica ou constipação em crianças. O estudo revela ainda que crianças tiveram respostas positivas ao adotar uma dieta hipoalergênica ou uma dieta de eliminação, em que você tira aquele alimento que provoca intolerância. Veja só a conclusão de um outro estudo de 2005, que analisou a ocorrência de refluxo gastroesofágico em crianças e adolescentes com histórico de intolerância alimentar. O corrente estudo revela a existência de uma relação de causa e efeito entre a alergia à proteína do leite e outros alimentos, e o refluxo gastroesofágico, num estudo em crianças de diferentes idades estudadas. Uma outra pesquisa muito interessante é uma de 2009, publicada no The American Journal of Gastroenterology. Essa pesquisa acompanhou, por mais de um ano, 16 pacientes sofrendo da doença do refluxo gastroesofágico e 7 pacientes saudáveis. Todos foram submetidos a um exame de intolerância alimentar para 60 tipos de alimentos e não estavam fazendo uso de inibidores da bomba de prótons, os prazois, aqueles medicamentos que servem para reduzir a produção de ácido no estômago. Depois de identificados casos de sensibilidade alimentar, os pacientes foram submetidos a uma dieta de eliminação, em que os alimentos não tolerados foram excluídos. E aí eles foram avaliados novamente após 3 meses da dieta. Os dados que essa pesquisa apresentou foram muito ricos. A primeira observação que a gente tem a fazer é que todos, todos os pacientes com doença do refluxo gastroesofágico apresentaram, em média, intolerância alimentar a 3 ou 4 alimentos diferentes. Os principais alimentos que provocaram a reação foram o café, alface e o leite. A segunda observação é que o estudo relatou que todos os pacientes com a doença do refluxo gastroesofágico apresentaram melhoras. E 62,5% dos pacientes tiveram a eliminação total dos sintomas. Quais os alimentos mais frequentemente envolvidos na alergia alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, qualquer alimento pode desencadear a reação alérgica. No entanto, o leite de vaca, ovo, soja, trigo, peixe e crustáceos são os mais envolvidos. A sensibilização a esses alimentos, ou seja, a formação de anticorpos IgE, depende de hábitos alimentares da população. O amendoim, os crustáceos, o leite de vaca e as nozes são os alimentos que com maior frequência provocam reações graves, anafiláticas. A reação anafilática, ou choque anafilático, é uma reação súbita, grave, que impõe um socorro imediato e pode inclusive levar à morte. Como descobrir se você tem alguma intolerância alimentar? Uma das maneiras mais eficientes de descobrir se você sofre de algum tipo de intolerância alimentar é por meio de exames específicos que podem ser indicados para você por um médico ou nutricionista. Os mais comuns são o Food Detective. Utiliza a metodologia ELISA e pode detectar anticorpos IgE para 59 alimentos diferentes. Um outro tipo é o ELISA-109, Mediterrâneo-IGG. Ele utiliza também a metodologia ELISA e pode detectar a presença de anticorpos IgE para 109 alimentos diferentes. O exame mais completo é o GENAHATE microarray 200+, que utiliza a tecnologia microarray inicialmente criado para estudo de DNA e expressão gênica. A empresa fabricante estendeu essa tecnologia para pesquisas de sensibilidade, incompatibilidade e intolerância alimentar mediadas pelo IgG. Poucos laboratórios no Brasil hoje realizam esse tipo de exame. Um deles é o laboratório Sabin. É possível descobrir se você tem intolerâncias alimentares sem fazer exames? Sim, é possível. Uma alternativa se você não quer fazer ou não tem acesso a exames mais precisos é utilizar uma dieta de eliminação, que consiste em comer apenas alimentos com poucos alérgenos, ou aqueles alimentos que não provocam alergia, como maçãs, peras, arroz, verduras, legumes, cordeira e peru. Depois de algum tempo, cerca de duas a três semanas, quando o corpo já se acostumou com a ausência dos alimentos suspeitos, você vai reintroduzindo e observando as reações de um alimento por vez. A cada duas a três semanas, você vai acrescentando um novo alimento e sempre vai observando o surgimento de sintomas que possam revelar a existência de alergias ou intolerâncias ao alimento que você está introduzindo. Esse é um método mais demorado e menos preciso, mas se for feito corretamente, ele pode ajudar você a identificar casos de alergias e intolerâncias. Você tem intolerância alimentar. Qual é a solução? Se você sofre de intolerância alimentar, é muito importante descobrir qual é a causa da intolerância. Se for uma resposta do sistema imunológico pelos anticorpos IgG, então a melhor solução é excluir o alimento para o qual você apresenta intolerância da sua alimentação diária. Observe que nesses casos, o consumo de pequenas porções de alimento em situações ocasionais não gera maiores problemas. Ele pode nem mesmo ser percebido. Porém, o consumo rotineiro ou em grandes quantidades já pode provocar reações desagradáveis. Se a sua intolerância for provocada pela deficiência ou falta de enzimas digestivas para determinado alimento, é possível utilizar suplementos de enzimas digestivas que vão auxiliar na digestão dos alimentos que o seu organismo tem dificuldade de metabolizar. No caso da intolerância à lactose, por exemplo, o consumo da enzima lactase pode ajudar a digerir o leite e evitar reações ao alimento. Como evitar alimentos? Bom, alguns alimentos são relativamente fáceis de serem evitados. Mas outros, no entanto, como trigo, milho, leite, ovo e soja, são largamente utilizados em alimentos industrializados e você tem que estar sempre atento para evitar comê-los sem saber. Procure os ingredientes que você precisa evitar nos rótulos dos alimentos onde pode haver algum ingrediente escondido. Aprenda os sinônimos utilizados nos rótulos para que você consiga descobrir algum ingrediente não desejado, porque isso nem sempre está tão transparente assim. Se você tiver alergia de verdade a algum alimento que provoque sintomas como formigamentos no corpo ou na língua, inchaço nos lábios, coceiras ou dificuldade de respirar, então você tem que ser muito cuidadoso sobre ler o rótulo dos alimentos. O consumo do alimento a qual você tem alergia pode provocar uma reação violenta chamada choque anafilático, que pode levar à morte. Você deve ser sempre cuidadoso com todos os alimentos e não sair achando que eles são seguros. Se você é alérgico a algum ingrediente que pode aparecer com diferentes nomes de forma disfarçada, talvez a melhor solução seja ligar para o serviço de atendimento ao cliente do fabricante e tirar a sua dúvida. Normalmente tem um número de telefone nas embalagens dos alimentos. Existe ainda um aplicativo para celular gratuito que pode te ajudar. Ele se chama All I Can Eat. E com ele é possível ajustar as suas intolerâncias e calcular a compatibilidade com cada alimento. Um simples sistema tipo semáforo, ele parece a luzinha lá verde, amarelo e vermelho, indica o nível de tolerância de forma direta a diversos alimentos. Como evitar o risco de desenvolver intolerâncias e alergias alimentares? É possível evitar o risco? Sim. Em crianças, o estímulo ao aleitamento materno no primeiro ano de vida é fundamental. Recomende-se a introdução de alimentos sólidos após o sexto mês. O leite de vaca somente após o primeiro ano de idade. Ovos somente aos dois anos. E alimentos como amendoim, nozes e peixe somente após o terceiro ano de vida. Em adultos, alguns cuidados. Então, uma dieta muito repetitiva aumenta o risco de desenvolver alergias alimentares. Portanto, é importante variar os alimentos que você consome regularmente. Evite comer todo dia o mesmo café, almoço e janta. Varia os alimentos o máximo possível. Quanto maior a frequência de um alimento na sua dieta, maior o risco de desenvolver intolerância a esse alimento. O uso de enzimas digestivas regularmente também pode reduzir o risco de desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Um dos principais mecanismos do surgimento de alergias e intolerâncias é a passagem de pedaços de proteínas que não foram totalmente digeridas no seu intestino. Isso faz com que aquele pedaço de proteína seja identificado como invasor e o organismo crie anticorpos para atacar esse intruso. O consumo de enzimas digestivas auxilia na quebra das proteínas e aminoácidos e reduz o risco de desenvolver alergias e intolerâncias. Além disso, você pode evitar o consumo de alimentos industrializados, que contém grandes quantidades de aditivos químicos, como corantes, aromatizantes, conservantes e realçadores de sabor. Isso pode contribuir para aliviar o seu sistema digestivo. Então procure consumir ao máximo alimentos e temperos naturais para garantir uma alimentação mais saudável e facilitar o trabalho do seu sistema digestivo. Lembre-se, quanto melhor e mais eficiente estiver a sua digestão, menores as chances de desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Por isso é recomendável não fazer uso prolongado de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago, pois eles prejudicam a digestão, principalmente das proteínas. O uso de medicamentos para refluxo pode aumentar o risco de alergias alimentares. Diversos estudos demonstram que o uso de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago aumentam as chances de desenvolver alergias alimentares. Se você quiser saber mais sobre por que isso acontece, veja o vídeo ou o artigo completo sobre o assunto. Se você sofre de azia e refluxo e já fez o tratamento e não apresentou melhoras, é possível que você esteja consumindo alguns alimentos para os quais você tem intolerância. Nesse caso é recomendável que você tente identificar os alimentos para os quais você apresenta intolerância e reduz o seu consumo ou passe a evitá-los. Isso com certeza vai ajudar você a ter melhores resultados no seu tratamento. Além disso, é importante utilizar um tratamento que não aumente o risco de desenvolver alergia alimentar. Por isso um tratamento natural é sempre a melhor opção. Se você quiser aprender um método 100% natural, ensinado passo a passo, para eliminar azia e refluxo, eu recomendo que você conheça o método Adeusazia. Este curso é totalmente online, ou seja, assim que você tiver a sua inscrição confirmada, você terá acesso imediato ao conteúdo do curso e já poderá começar a utilizar as estratégias 100% naturais que estão mudando a vida das pessoas que sofrem com refluxo. Se você quiser saber mais sobre o método Adeusazia, visite o site metodo.adeusazia.com.br Tudo sem acento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe essas informações com alguém que você acha que precisa saber sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que você tenha sempre acesso aos novos vídeos em primeira mão. Eu fico por aqui e Adeusazia!